Muito bem, agora vamos até a CBN Campo Grande pra saber como foi aí o Domingão, né? Onde durante a nossa programação especial, flashes ao vivo direto da capital, mas agora a gente vai conversar com o Gerson Vassoff. Gerson, duas mulheres vão aí disputar aí no segundo turno, né? Da cadeira de prefeita de Campo Grande. Esse resultado já era esperado ou não, Gerson? Bom dia. Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Não era um resultado esperado, viu? Isso eu falo por conta das pesquisas. Muitas pesquisas vinham sendo divulgadas, né? Nos últimos meses, nas últimas semanas, sobre essa disputa aqui à Prefeitura de Campo Grande e todas, a grande maioria dessas pesquisas mostravam sempre apenas uma delas na disputa pelo segundo turno e sempre, na maioria das vezes também, Beto Pereira, do PSDB, em primeiro lugar nas pesquisas. Então, contrariando aí todas as pesquisas, nós vamos ter, então, uma disputa histórica aqui em Campo Grande, tá? Essa vai ser a primeira vez que duas mulheres disputam o segundo turno aqui na capital e vai ser também a primeira vez que uma mulher vai ser eleita prefeita de Campo Grande, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre isso, esse resultado, então, das urnas, ele reescreve a história, tá? A gente vem acompanhando pela primeira vez, então, essas mulheres vão disputar esse segundo turno. E falando sobre os números, a Adriane Lopes, do PP, que é atual prefeita aqui de Campo Grande, está tentando, pela primeira vez, essa eleição, né? Ela assumiu a liderança dos votos a partir ali de 2%, 3% da apuração ali das urnas. Ela já vinha assumindo essa liderança e ela manteve essa liderança até o final. A Adriane, então, conquistou a preferência de 140.913 eleitores. Isso representa 31,67% dos votos válidos aqui da capital. Na sequência, já vinha a Rose Modesto também, desde o começo da apuração dos votos. A Rose estava em segundo e se manteve também nessa colocação. Rose conquistou 131.525 eleitores. Então, teve muito voto também, aí representando, né? 29,56% dos votos válidos, o que corresponde, então, a uma diferença de 9.388 votos entre as duas candidatas. O candidato que vinha como a preferência pelo eleitorado nas pesquisas, que todas as pesquisas vinham mostrando ele sempre à frente, em primeiro lugar, era Beto Pereira, do PSDB, que terminou a disputa com 25,96% dos votos válidos, ficando em terceiro lugar e ficando, assim, fora da disputa do segundo turno, tá? Então, o segundo turno, ainda falando sobre ele, ele vai ser no dia 27 de outubro. Então, a gente vai aí acompanhar no último domingo de outubro essa disputa, uma disputa histórica aqui para Campo Grande, viu, Israel? E só terminando para falar para vocês sobre os outros candidatos aqui, nas eleições municipais desse ano, Campo Grande teve aí ao todo sete candidatos que concorreram ao cargo, tá? Falando sobre os outros, Camila Jara, do PT, teve 9,43% dos votos, Beto Figueiroz, do Novo, teve 2,45%, Luzo Queiroz, do PSOL, teve 0,70% e o Birajara Martins com 0,24% dos votos válidos. Só ressaltando aqui, uma disputa histórica, pela primeira vez duas mulheres disputam o segundo turno e pela primeira vez uma mulher pode ser, então, eleita aqui em Campo Grande. Essa disputa vai ser entre Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União, Israel. Muito bem. Agora, Gerson, conta para a gente como é que foi aí o Domingão na capital, houve crimes políticos, crimes eleitorais, desculpa, como é que foi aí os campograndenses indo às urnas? Fazer, então, esse balanço para vocês, Israel, não só aqui de Campo Grande, mas também do Estado, a gente acompanhou essa questão da segurança, né, da justiça eleitoral, a atuação da justiça eleitoral durante esse domingo, tá? Então, esse domingo de votação, ele foi marcado por um clima de tranquilidade aqui em Mato Grosso do Sul e, de acordo com o balanço final de ocorrências divulgado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, essa tranquilidade foi mesmo que marcou esse domingo, tá? Mas vamos falar sobre as ocorrências, então, que tiveram. A gente conversou, por exemplo, com o secretário executivo, coronel Wagner Ferreira Silva, e, de acordo com ele, o número de ocorrências e ocorrências não eleitorais até o fim do período de votação representou uma diminuição de 50%. ... ... ...